Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que a filha brotada é bonita, saca-me lá no bem O dedo que aceitou pro coto, não quer aceitar pra ninguém Vai moleque, vai, vai, vai Reina Cedeas, é potência Foge, foge, foge bem Fuge do cavaco, o alagoano estourado Foge, foge Suída, velhão O corpo sempre é de mim Foge, 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 foge bem Pode te tomar, mas com carinho de mim Araço aí, que noite Que noite Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigademos Já que a vontade é bruta, a troca de quando vem Depois que sentou pro futuro, não quer sentar pra ninguém Como é a dança? Como é a dança? Como é? Como é? Como é? Foge, 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 foge bem Pode tomar mais cocairinha de bem-vim Foge, 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 foge bem Pode tomar mais cocairinha de bem-vim Foge, 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 foge bem Mais cocairinha de bem-vim Foge, 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 foge bem Bate do mal, mas tu caia de mim Foge, foge Na pegada do gigante Anódromo Geração Tik Tok Momento Tik Tok agora Desvelhado, cama redonda, faz o movimento Gato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, pra cima e pra baixo, gemendo lentinho Com amor e com carinho Vai no voo que você tava tudo bravo Vendo chupi, chupi, bababim mudado Joga de ladinho que eu vou encaixando Reina CBS, Diária Branca, Segipe Sempre o outro bravo Faz o chupi, chupi, bababim mudado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Desvelhado, cama redonda, faz o movimento Gato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, pra cima e pra baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o voo que eu vou que sentando pro bravo Vendo chupi, chupi, bababim mudado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Fuge do cavaco, o alagoano Chegurado, além, 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 além Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando A banhada do GG Atualizei E aí, e aí Zinguirão, além, além Além, além, além Essa é boa também, essa é boa, essa é boa Grava Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e se acerto E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família basta encastar nela uma vez Ganta, era sua aí Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Apaixonado Vai, na pegada do gigante Vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Chama pra cima Aleluia, aleluia Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Chama Hoje do cabaco O Alagoa é estourado Alô, meu amigo Dandino, beleza, beleza Nosso prefeito, cadê o Afera? O nosso vice-prefeito, o Marcílio E a parede onde for uma menina Em um metro e sessão E a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Joga pra cima Sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela A pegada do gigante Tô aqui pra cima Com as dós Dois, dois, bebi da rosa Que salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Eu não sabia o que se esconde, debaixo dessa marra Quero te vergonhada, me destertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não vindo sem casa Sempre se tu quer me ver, tem que me acompanhar Que a na vida é corrida, não tenho o que esperar Basta a prazeza na coma, antes de eu ir viajar Reina Cedes, é potência Música Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Eu não sabia o que se esconde, debaixo dessa marra Quero te vergonhada, me destertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não vindo sem casa Puxa do cavaco, o alagoando estourado Vem, 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 vem Vou ver se tu quer me ver, tem que me acompanhar Que a minha vida é corrida, eu não posso te esperar Basta a prazeza na coma, antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trocar Paga esse seu celular e brinca, na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais de mais amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bebidas, ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida, sei o que você precisa Oxe-d oilsa, bebida rosa E solto alto, pra dá Milano toda sensual Será que ela é do job? Estava na França, bebendo numa praia em Dubai Eu atualizei E você já foi dia a zê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu fotos, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ou manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê e mesmo nada vê Ou manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Puxa o cavaco O água vai estourar Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Fala com ela agora na minha frente Tô manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Traço aí Aí eu vou falar o quê? Falar o quê? Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu crina Você não é minha ida Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não lidar Mas era a mesma coisa do lado de cá Se eu não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a comoda serve nem pra achar Se cê não quiser Nada a sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Se não quer Nada a sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Oh vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte frita Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Sem o devolver O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não brigar Mas era a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a comoda serve nem pra achar Se cê não quiser Nada a sério Eu espero Que não se arrependa Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Se não quer Nada a sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Não tem nem o tempo Eu espero Yeah Deixe eu uma gaveta reservada Pra guardar se eu esquecer Quando cê vai 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 Complicou vendo seus olhos antigos De uma hora atrás O boca que me traz mais Reinance Deus é potência Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas História doide, alarme, a vida dilata Valia nada, só pra tosada Na minha boca mordou esse cara Eu era o mala dos porta-malas História doide, alarme, a vida dilata Valia nada, só pra tosada Na minha boca mordou esse cara É menos um maluco na noitada Meu sanfoneiro dele Swing now Amém! 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 Fuge do capaco, o alagoano estourado Tá na hora de me apresentar pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas História doide, alarme, a vida dilata Valia nada, só pra tosada Na minha boca mordou esse cara Eu era o mala dos porta-malas História doide, alarme, a vida dilata Valia nada, só pra tosada Na minha boca mordou esse cara Eu era o mala de porta-malas História doide, alarme, a vida dilata Valia nada, só pra tosada Na minha boca mordou esse cara É menos um maluco na noitada Para sua, aí é menos um maluco na noitada